Estando aqui na Capela do Pranto, um ambiente tão significativo para os franciscanos, sentindo aqui ao meu lado três franciscanos, irmãos, bispos, queremos fazer uma prece muito especial pelo nosso Congresso Eucarístico Nacional, que São Francisco nos acompanhe nessa preparação para o Congresso e que realmente esse Congresso Nacional que acontecerá em Eucarístico pela segunda vez corresponda às expectativas, como São Francisco era tão devoto da Eucaristia, que nós possamos também levar essa energia espiritual para aquele ambiente e que todo o Brasil se contagie com esse espírito franciscano a fim de que nós possamos realmente realizar o melhor Congresso que acontecerá no nosso Regional Nordeste do Ixo.